O presidente da Câmara dos Vereadores, Will de Welles de Oliveira, acolheu o pedido da assessoria da casa e prorrogou por mais 10 dias úteis a emissão do parecer contábil e jurídico referente ao projeto de lei apresentado pela vereadora Shirley Faria, que trata da criação de uma área de proteção ambiental municipal de Serras e Águas de Piuí. O período desta análise agora se estende até a sexta-feira, dia 8 de setembro. De acordo com notícia divulgada pelo jornal Alto São Francisco, a assessoria da Câmara dos Vereadores informou que o pedido de ampliação foi solicitado, pois se trata de uma questão relevante e que implica uma melhor análise da matéria. Depois da etapa de análise, o projeto segue para as comissões permanentes da Câmara. Estas comissões têm 15 dias para apresentar seus pareceres favoráveis ou contrários. Logo após, o projeto passa por duas etapas de votação e discussão em plenário, sendo ou não aprovado. Pelo projeto apresentado, aproximadamente 12 mil hectares do território que abrange a Serra do Andaime, campos de cerrado e matas das sub-bacias do Córrego do Caxambu e do Ribeirão Araras, principal manancial de onde é captada a água que abastece a cidade de Piuí, essa área ficaria protegida da instalação de mineradoras que pretendem explorar minério de ferro naquela região.